Sabe aquele papo que artista não consegue ganhar dinheiro? O Design Foto Conferência 2014 está chegando para mostrar os bons resultados que a mistura de empreendedorismo criativo, técnica e arte podem render. 14 de novembro tem Radamés Araújo e Anderson Gaveta. 15 de novembro, Erika Dalbelo e Estúdio Coletivo. Muita troca de conhecimento e networking no Cine Teatro da UF. Faça sua inscrição no site designfoto.com.br Erika Dalbelo e Estúdio Coletivo